Olá pessoa, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar do Shikamaru, esse especial que contou um pouco mais da história do Shikamaru E a partir dessa semana começa o Konoha Hiden, eu farei os comentários semanais, então eu aguardo a sua presença aqui no canal Porém antes de eu falar desse episódio, eu quero convidar vocês a acessar o link na descrição ou clicar aqui no card Pra você saber como conseguir ótimas figuras de Naruto a um preço muito acessível E eu estou falando desses figuras que estão aqui na minha mão, cara, acessa o primeiro link na descrição ou clica aqui no card pra você conhecer mais e ver o vídeo mais detalhado Onde eu mostro de perto esses figuras aqui, cara, eu tô apaixonado por eles, eu vou deixar o Naruto aqui em cima e vocês vão ficar vendo o Naruto o vídeo inteiro Prontinho, o Naruto já tá ali em cima, agora é isso, então acessa aí o vídeo no card aqui ou o primeiro link na descrição pra você saber como você pode conseguir um Naruto desse aí, mano Sério, é muito barato, eu sou colecionador, então eu sei do que eu tô falando, clica aí e vê E agora vamos falar de Shikamaru Hiden, esse especial que conta um pouco mais da história do Shikamaru Eu sempre gostei do personagem, eu sempre achei um personagem inteligente, um personagem extremamente estratégico Eu gostava da relação de equipe que ele tinha, né, equipe Inu Shikachou Porém, eu não tinha uma afinidade muito grande com o personagem Mas esse especial fez eu me identificar muito com ele No clássico, o Shikamaru era o cara totalmente entediado, ele não queria ser um ninja, ele não tava nem aí pra nada, tudo era um saco Mas agora que ele é um adulto, ele tem que entender o que é ser um adulto, o que muda na vida adulta E eu me identifiquei bastante com isso, porque eu já tive esse questionamento também Todo mundo quando passa dos 20 começa a ter um pouco esse questionamento E quando ele se questionou também, quando eles estavam se encontrando no trio, né, e o Shikachou tava lá comendo Ele falou, porra, mano, que saca, antigamente a gente se via toda vez, todo dia Agora a gente tem que marcar horário pra se ver E eu falei, mano, isso é a vida adulta, tá ligado? Tipo, você passa por isso, os amigos que você... Então aproveita aí, você que tem os seus amigos todo dia, aproveita Porque quando você crescer, você vai passar pela mesma coisa que o Shikamaru passa Pela mesma coisa que eu passo, pela mesma coisa que muita gente passa Você tem que marcar um horário pra sair com seus amigos Porque é complicado, tem conta pra pagar, tem coisa pra fazer, tem família pra cuidar Então é tenso, bagulho, então aproveita o que você pode E eu achei toda a história do Shikamaru Hiden interessante Primeiro que eu comecei a ficar incomodado Ele olhando pro céu, olhando pras nuvens e aquela águia passando E ele, porra, que caralho ele quer saber dessa águia, mano? Por que tanto ele olha pra essa águia? Até que é revelado que ele estava esperando uma mensagem do Sai Que tinha ido investigar um mistério no País do Silêncio Alguma coisa estava acontecendo no País do Silêncio E o Sai foi investigar, então ele estava esperando uma resposta do Sai Por isso que ele olhava todas as águias que passavam Opa, hum, essa não é do Sai Hum, essa também não é do Sai Ah, finalmente chegou a do Sai E ele pega a mensagem E a mensagem do Sai tá um estranho Como assim? O cara foi lá pra investigar E aí ele começou a se aproximar do cara E agora tá tendo uma admiração pelo cara Hum, tem alguma coisa estranha Eu acho que tá na hora da gente ir lá investigar E quando o Shikamaru quis ir investigar isso, né? Por que que o Sai estava agindo de uma forma um tanto quanto estranha Eu achei que ele chamaria o Chou de Yainu, né? Novamente o trio Inu Chikachou Só que não E eu entendi o porquê dele não chamar o trio Inu Chikachou O foco desse especial é no Shikamaru E na evolução dele como adulto Deixando de ser um adolescente dele entediado Pra se tornar um adulto E se ele tivesse levado seus dois parceiros A gente veria apenas o que nós já vimos no Naruto Clássico E no Shippuden O trabalho em equipe Inu Chikachou E só que não poderia ser isso O foco tinha que ser no Shikamaru Então ele resolveu levar mais dois membros da Anbu, né? Pra acompanhar ele nessa missão Os membros são a Soko e o Ho Que é interessante porque a Soko é uma menina de 14 anos Com um poder extremamente foda Ela taca lá o... Um negocinho tipo parece o Legan do Yusuke, tá ligado? Ela taca lá o Legan dela lá E faz o passarinho dormir E todo mundo acha que o passarinho tá morto Só que depois ele volta à vida e sai voando normalmente Porque ela não gosta de matança desnecessária E o Ho, ou o Ho, como vocês preferirem Que consegue usar a manipulação do chakra Tanto o seu quanto do seu adversário Pra que o adversário veja ele como outra pessoa Ou pra que ele consiga suprimir o seu chakra, né? Que foi o que ele utilizou mais pra frente Pra dar a entender que ele estava morto E logo que eles começaram aquela missão Que eles foram parar naquele estabelecimento Eu vi o maluquinho e falei Mano, esse molequinho varrendo o chão aí Tem coisa, tá, tá E depois que ele salvou Ele falou, mano, tem coisa aí Tem coisa, esse moleque tá estranho O olho dele tá estranho Ele tem uma aparência de ser bonzinho demais Não, isso aí tá estranho Tá complicado Eu não confio nesse moleque não, viu? E foi dito e feito Eu sempre falo que pessoas que aparentam ser boazinhas demais Sempre escondem alguma coisa E ele percebendo a fragilidade da Soko, né? Que ela queria mostrar o quanto ela era útil Que ela queria ser uma ninja de verdade Que ela tava puta com o modo que A forma que essa base estava impactando Pra ela não poder mostrar o quão foda ela era Ele foi lá e falou Não, vem cá Eu conheço um caminho melhor Ele vai pra lá e tudo mais E o senhor já tava putaço Já falei, mano Como assim, velho? Que mina kuzona? Vai trair os dois lá? Porra, basta merda, né? E ela chega no portão E eu falei, puta Agora ela vai entrar, né? Fudeu, já era Menos um Agora o Shikamaru tá fodido E aí o Shikamaru e o Ro Chegam lá pra resgatá-la E ela faz, tipo, mata os dois Coloca os dois pra dormir Eu já sabia que o Shikamaru não morria Porque a gente já sabe do futuro Ele não morre Mas quando eu vi isso Eu falei, mano Ela não matou ele Ela fez com eles a mesma coisa Que ela fez com os pombos Porque ela não queria matá-los Pra que, beleza Mas vai ser um problema Porque agora Ela é uma traíra E eles vão ter que enfrentar Não só os inimigos que já tinham E agora ela que sabe do plano Então fudeu muito Só que aí ela mostrou que não Que isso tudo era um plano do Shikamaru Eu falei, caralho, mano Que maluco foda O Ro Quando eles estavam lá No sótão daquele estabelecimento Ele usou o seu poder Pra simular uma presença ninja E nesse momento Quando o Komori reagiu Ele falou Até mostra a cara de assustado Do Shikamaru lá Quando você sabe da verdade Você volta e reacide Você vê o Shikamaru E fica assim, ó Então foi naquele momento Que ele percebeu Que o Komori não era Aquele menininho bonzinho Então ali ele armou Todo o plano Fazendo com que a Soko Fingisse uma traição Pra eles conseguirem se infiltrar Aí eu falei, mano Que bom Que bom Porque a Soko é muito poderosa E se ela realmente traísse Eles estavam fodidos Até o Ro fala isso Se ela realmente falasse sério Eles estariam ferrados E eles finalmente conseguiram Entrar na cidade Eu achei bacana, né? Devo dizer pra vocês Que o modo como Os soldados se vestiam Me lembrou bastante Fulmero ou Alchemist E eu tô falando isso Porque outra coisa Também me lembrou Fulmero Mas daqui a pouco eu falo disso Quando eles entraram na cidade Toda vez que aconteceu Alguma coisa que passava Perto daquelas florzinhas Dava um foco na flor E eu já comecei a pensar Nesse Angu tem caroço Tem coisa errada Nesse mato tem coelho Essa florzinha tem Esconde alguma coisa, né? E eles continuaram Investigando e pá 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 Até que todos são pegos E infelizmente aconteceu, né? Eles quando o Gengo Controlar o Sai Na hora que eles foram tentar Fazer a extração do Sai Salvar ele O Sai segurou o Shikamaru E aí todo mundo foi preso Então eu fiquei Porra, mano, e agora? Eu preciso saber dessa história Da florzinha Não vai revelar? Vai ficar só nisso? E aí o Shikamaru Eu achei interessante Porque assim Ele é um personagem Que ele gosta de Shogi E eu fiquei até com vontade De jogar Shogi Depois de ver ele na prisão Porque ele começa A jogar mentalmente, né? O Shogi Ele trabalha mental Eu acredito que seja Aproximado do xadrez Aqui no ocidente E aí ele fala uma frase Que eu achei muito foda Não importa a posição Que você está Sempre existe Uma maneira de se vencer E eu falei Puta, beleza Vamos ver qual é essa maneira E o Shikamaru Encontrou essa maneira Olha só Quando ele foi levado Mais abaixo ainda Onde aquelas flores Eram amarginadas Ele descobriu a verdade Aquelas flores Emitiam um cheiro Que trazia à tona memórias Por isso que ele estava tendo Aquelas memórias Que ele já tinha Com o seu passado Cada vez mais fortes Essa flor O cheiro dela Trazia à tona A memória E o Gengo Utilizava o seu poder Para controlar as pessoas Através dessas memórias Por exemplo O Sai O negócio dele é Meu Ele está me controlando Porque eu não faço parte Do time 7 Não Se fosse o Sasuke Ou a Sakura O Naruto O Naruto tinha vindo salvar Eu não sou E é verdade Porque tipo Pô Ninguém considera o Sai Do time 7 Muito poucas pessoas Consideram o Sai Realmente o do time 7 Apesar dele ser Realmente um membro Do time 7 Muita gente considera Como membro do time 7 Somente os 4 Que eu mostrei No começo do vídeo Os 4 figures Aquele é o time 7 Original Aquele sempre será O time 7 original O Yamato E o Sai Quase ninguém Considera eles Cara Então tipo O Gengo Conseguiu pegar isso E falar Meu Você não é oficial Só você se considera Você é tipo o Barry Allen Que se considera o homem Mais rápido do mundo na série Mas todo mundo é mais rápido Que ele Então O Gengo Começou a utilizar isso Contra o Sai E aí ele fez a mesma coisa Com o Ahsoko E com o Ro Colocando eles Contra o Shikamaru Só que o Shikamaru É espécie O Shikamaru conseguiu escapar E aí ele planejou Tudo Pra pegar o Gengo Ele correu atrás Usou o Ro Como escudo Quando o Ahsoko Atirou Ele deixou ela Acertar a orelha Só que ele não esperava Que fosse encontrar Com o Sai E aí que eu já fiquei Falei Mano Beleza Eu sei que o Shikamaru Fala onde está ele Mano Senão eu vou te meter A Temari É brutamonte Eu gosto da Temari A Temari É tipo a mãe do Talvez por isso Que ele lembre tanto Da mãe dele Porque a Temari Lembra um pouco A mãe dele E a relação da mãe dele Com o pai dele Então acho que por isso Que é Dizem que você procura Alguém que é parecido Com seus pais Tipo a mulher Procura um homem Que seja parecido Com seu pai O homem procura Uma mulher Que seja parecida Com a sua mãe E mesmo que não procure Acaba encontrando Mas enfim Isso aí não vem ao caso Mas eu achei interessante isso E aí começa a luta final Os três ali Mostrando para que vieram Eles chegaram E falam Beleza a gente cuida deles aqui Você vai atrás lá do Gengo O Shikamaru pediu Para eles cuidarem E foi atrás do Gengo Enquanto ele estava indo atrás A luta estava correndo atrás Eu falei Mano como que os três Vão se resolver Porque a Soko ficou A cargo da Temari Nessa Soko A Temari Eu já sabia Que ia ganhar da Soko O Choji contra o Rowe E eu sabia que o Rowe Ia usar aquele negócio De fingir que estava morto Para enganar o Choji O Choji ele é meio Tranquilão e tal Ele luta Mas se não tiver o Shikamaru Para coordenar as ações Ele não conseguiria vencer Exceto em último caso Quando ele está muito desesperado Para salvar os seus amigos Aí ele consegue pensar Mas isso é normal De qualquer pessoa Mas ali naquele momento Ele não estava pensando direito Ele baixa a guarda Muito fácil Então isso é ruim Para o ninja E aí não ficou A cargo do Sai E eu já falei Porra mano Quer ver que vai rolar um romance Porque a gente sabe Que os dois ficaram juntos No futuro Então quer dizer Que é aí que começa o romance Hum Interessante Mas beleza Aí mostra Cada um mostra para que veio A Temari consegue derrotar Lá a Soko O Choji consegue derrotar O Roi Eu achei bem interessante A devoção que ele tem Perante o Shikamaru O Shikamaru não vai se curvar Ninguém Derrotou ele e tudo mais E aí não salvou O Sai Então foi o final Puta Realmente aí vai começar Um romance Mas o que eu achei interessante De todas as Que foi a que mais me emocionou Foi a luta do Shikamaru Contra o Gengo Não pelo fato De tudo O que eles conversaram Ou pelo fato De ele ter falado Com o seu eu do passado E acalmado E vencido Mas cara Algumas coisas Que aconteceram nessa luta Eu achei muito bonita Primeiro a gente sabe Que o Naruto Tem a mania de influenciar As pessoas Que ele consegue Fazer as pessoas ficarem De uma forma Acreditarem mais em si mesmas Tanto que no começo Desse especial O Naruto fala Não eu não volto atrás Esse é meu jeito ninja de ser O Shikamaru pega e fala Não esse é o nosso jeito ninja de ser Ou seja Ele conseguiu influenciar Todo mundo A não voltar atrás Com a sua palavra Todo mundo ali Que estava no círculo dele Eu não sei se ele conseguiu Influenciar mais gente Mas eu acho Pelo menos ali do Shikamaru O pessoal ali Acho que conseguiu ser mais influenciado Pelo Naruto Porque conviveu mais com ele E aí depois Eu falei Isso é bem típico do Naruto mesmo Porque o Gengo Está tentando controlar Não Porque você Não sei o que lá Seu passado Você é um bosta Você não consegue Você se culpa pela morte Do seu mestre Não sei o que lá E aí ele começa A abaixar a cabeça E aparece uma luz E aparece o Naruto Lá de costas O Naruto se vira E faz o joinha Eu falei Porra Quer ver que o Naruto Vai falar Shikamaru Eu acredito em você Mas não Ele fala um bagulho Tipicamente Naruto Eu falei Que idiota Eu comecei a rir Essa parte Eu falei Caralho Eu não sabia se eu ria Ou se eu me emocionava Foi um bagulho É um negócio tão simples Como você pode Juntar as outras pessoas Com uma coisa tão simples Só você acreditar em si mesmo Você acreditar nas outras pessoas Você consegue Fazer com que as outras pessoas Acreditem em si mesmo E superem os seus limites Eu acho isso tão foda Mas eu fiquei muito emocionado depois Porque tipo Shikamaru ouviu toda a conversa Do Genzo Do Gengo Ah não Porque eu era amigo dos abos Aqui não sei o que lá Eu vim pra cá com meus companheiros Pra construir o mundo Ninja Teal E blá 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 E depois que ele consegue fazer isso O Gengo fica Meu você não pode Como é possível Seu coração é cheio de rachaduras E não sei o que lá O Shikamaru fala a sua frase Não beleza Meu coração realmente é cheio de rachaduras Mas eu não estou que nem você sozinho Você sacrificou seus amigos E tudo mais Mas eu imaginei ele falando outra coisa Essa é uma frase que encaixaria Muito bem Foi praticamente o que ele disse Só que de outra forma Eu achava que ele ia falar assim Não realmente Gengo Você tem razão Meu coração é cheio de rachaduras Ele é pura rachadura Mas cada rachadura é preenchida Pelos meus amigos E por isso você jamais irá me vencer Porque você está sozinho E eu achei que ele ia falar algo assim Mas ele falou de uma forma diferente Mas foi basicamente isso que eu entendi E como eu disse O uniforme que eles estavam usando Me lembrou bastante O pessoal de Fumero Alchemist E quando o Gengo baixou E fez um jutsu de invocação Puxando uma espada Eu falei Porra velho Cadê a Nino e o cachorro Para se fundir nessa porra aqui agora Só que nada Nada nesses episódios Me fez rir mais Do que o famoso Cala a boca no jutsu Que foi aplicado no Gengo Porque ele está falando O Shikamaru O Shikamaru prendeu ele lá Com os jutsu das sombras E ele está falando Ah não De repente vem a Soke Cala a boca no jutsu Cala a língua dele Eu falei Caralho moleque Eu quero esse poder para mim Isso seria tão útil no dia a dia Você está no ônibus lá De boa Tentando descansar Aí tem aquela pessoa Que fala alto No telefone Inconveniente É Esse poder da Soke Seria muito útil E esse finalzinho de episódio Foi interessante Eu continuo rindo Na parte que o Sai Vai falar com a Inu Ele chama ela para sair E a Inu fica toda Ai está me chamando Para um encontro E aí o Shikamaru Tentando chamar a Temari Para sair também E ela falando Ah beleza Só que eu não vou facilitar para você E depois aparece do nada A Soke Roll Então Temos que fazer um plano Você não pode sair sem um plano Senão você Você ir para um encontro Sem um plano É como você enfrentar uma biju Sem arma nenhuma E que não sei o que lá E o Shikamaru termina com Caralho mano Isso é mais difícil Que enfrentar alguém E realmente Você aí Que quer uma namorada Você que quer agradar uma mulher Saiba que E agradar uma mulher É muito mais difícil Que enfrentar qualquer vilão Meu querido Então se prepara Você que quer namorar Você que está namorando já Está no começo de namoro Fihão Se prepara que o bagulho é louco Mas é isso Eu gostei desses episódios E agora começa O arco do casamento De Naruto Parece que eu estava lendo Nos comentários do último vídeo Que eles inverteram As ordens das novels E a porra toda E que já era para o Naruto E a Hinata estar casada Já era para a Sakura E o Sasuke estar casado também A porra toda E que não sei o que lá Enfim Não sei Estou assistindo somente Pelo anime Não li as novels Então vão comentando Embaixo aí Que eu vou vendo Os comentários de vocês E vou respondendo Eu fico por aqui Espero ver vocês aí Quinta Sexta Quinta-feira Lance o episódio De Konoha Hiden Sexta-feira O vídeo sai aqui no canal Então conto com as duas Presença E com o seu like Também viu meu queridão Sua presença E seu like É muito importante para mim A gente se vê no próximo vídeo Beijo no coração E tchau E tchau E tchau E tchau